É o Giovanni da TJ, o brabo de Lucas do Rio Verde Ah, caralho, é o Romeu Aê DJ Giovanni, aê C4 Tá na minha direção, desce o uísque do pão Novinha, você se prepara que hoje tem bailão E tá na minha direção, desce o uísque do pão Novinha, você se prepara que hoje tem bailão Novinha, você se prepara Vai jogando essa chota em cima da vara Essa neurose mesmo, o Rod não para Vai jogando essa chota em cima da vara Essa neurose mesmo, o Rod não para Ah, vai jogar na onda Vem sentar, garota Vai, vai jogar na onda Vem sentar, garota Aê DJ Giovanni da TJ, o brabo de Lucas do Rio Verde Aê DJ Giovanni, só pra lembrar elas Boa noite, o suor é silêncio Tá na minha direção, desce o uísque do pão Novinha, você se prepara que hoje tem bailão Novinha, você se prepara que hoje tem bailão Novinha, você se prepara Vai jogando essa chota em cima da vara Essa neurose mesmo, o Rod não para Vai jogando essa chota em cima da vara Essa neurose mesmo, o Rod não para Vai jogar na onda Vem sentar, garota Vai, vai jogar na onda Vem sentar, garota Aê DJ Giovanni da TJ, o brabo de Lucas do Rio Verde Aê DJ Giovanni, só pra lembrar elas Boa noite, o suor é silêncio Não!